Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma reunião se iniciando. Hoje temos o prazer de receber de novo a doutora Aline Monteiro Mazariol. Ela é professora doutora, responsável aqui pelo Banco de Sangue da Maternidade Cachoeirinha. E hoje ela vai falar pra gente na segunda parte da aula de aspectos práticos da hemoterapia. Obrigado, doutora. Um prazer recebê-la de novo e fique à vontade se ela tem o tempo que for necessário pra expor. Então, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. E é com grande prazer que a gente vai falar mais um pouquinho dos aspectos práticos da hemoterapia. Bom, então eu preparei esses incidentes transfusionais que fazem parte dos aspectos práticos da hemoterapia. E então, opa, não tô conseguindo mudar aqui o que aconteceu. Consegui. Incidentes transfusionais, a gente vai falar o que que é, né? A classificação desses incidentes, a definição, um caso clínico que eu acho extremamente ilustrativo, muito bacana. E depois um slide que eu preparei especialmente pro Enoque, foi uma pergunta que ele fez na aula passada sobre transfusão maciça. Então, dentre todas as terapêuticas da medicina, a transfusão é a mais difundida em todas as áreas médicas. Todo mundo prescreve, todos os médicos prescrevem sangue como parte do tratamento. Todos. Eu não conheço nenhum médico que não tenha prescrito sangue. Então, a transfusão é universal entre todas as especialidades médicas. E o que tem de importante falar da transfusão é do dilema que a gente tem. Então, quando eu pus essa gotinha de sangue feliz aqui que tá salvando vidas, né? Que salvou, que tem saúde, eu também tenho algumas reações adversas que advêm dessa transfusão. Então, toda vez que eu for transfudir, eu tenho que pensar exatamente o quanto o meu paciente vai se beneficiar. Porque ele corre risco de algumas reações adversas que não são desejadas pra ele. Então, eu preciso pensar. Ele realmente precisa da transfusão? Por isso que a gente desenvolve os gatilhos. Quando realmente é necessário que eu transfundo esse paciente. Então, os incidentes transfusionais, o que é isso? São agravos que ocorrem durante ou após a transfusão sanguínea e estão relacionados a ela. Então, por exemplo, contaminação bacteriana é um agravo, reação hemolítica aguda é agravo. A gente tem um monte. Ele só acontece porque eu transfundi esse paciente. Eu não queria que acontecesse. Eu queria só levar a hemoglobina, por exemplo, se fosse um concentrado de amassas, eu só queria levar a hemoglobina desse paciente. Eu não queria contaminá-lo com bactérias. Então, os incidentes transfusionais, eles podem ser imediatos. Então, os incidentes transfusionais imediatos ocorrem até 24 horas após a transfusão. Durante ou até 24 horas. E o tardinho é aquele que ocorre após 24 horas. Até 24 horas a gente tem a reação hemolítica aguda, a reação febrio não hemolítica, a reação alérgica leve, moderada ou grave, a sobrecarga volêmica, a contaminação bacteriana, o edema pulmonar não cardiogênico, a reação hipotensiva e a hemólise não imuna. Na prática, a reação mais frequente é a reação febrio não hemolítica. E as reações alérgicas. E os incidentes tardios, que são a reação hemolítica tardia, as hepatites, as doenças infecciosas. Basicamente, são as doenças infecciosas. Hepatite B, hepatite C, AIDS, chagas, sífilis, malária. Depois a doença do enxerto versus hospedeiros. E os anticorpos irregulares que a gente iso-imuniza o paciente quando transfunde com sangue que não é idêntico ao dele. Você percebe aqui que basicamente a grande parte são as doenças transfusionais. A malária é um pouquinho diferente. Apesar dela ser separada como um incidente transfusional tardio, a gente também pode ter como um incidente transfusional agudo. Você tem malária aguda, transfusional. Que a gente tem muita dificuldade de fazer o diagnóstico. Principalmente se nós estivermos aqui em São Paulo. Mas isso é uma definição do Ministério da Saúde. Então eu não posso alterar. Isso aqui é do Reino Unido. É uma publicação que é o SHOT, que eles publicam anualmente. E que a gente tem acesso. Que ele conta o número de reações transfusionais que eu tive no Reino Unido. Então ele conta pra gente que ele teve 4.248 reações transfusionais em 2.3 milhões de sangue transfundidos. Então é baixo. O risco de morte que você tem ao transfugir no sangue, que é uma terapêutica, é 1 em 135 mil transfusões. Você vê que é um risco pequeno, mas ele existe. E de você ter um evento não desejado, um incidente transfusional, é 1 em 17 mil. Então é relativamente pequeno. E por último, ele fala aqui nesse quadro que ele faz, nessa publicação, que o risco de você transmitir uma doença é extremamente baixo. Então é o menor risco que existe hoje, é de você transmitir uma doença ao transfugir o sangue. Bom, aqui ele sumariza, dizendo todos os tipos de incidentes que acontecem, o que são erros médicos, erros médicos não. São erros técnicos que você identifica de forma errada, ou que você dá para o paciente errado. Depois tem que poderia ser previsível. Tem alguns que não são previsíveis. Contaminação bacteriana não é previsível. Se você soubesse, você não tem como prevenir. Você transmitiu bactérias. E tudo isso existe, toda essa documentação que a gente faz, para a gente estudar onde houve o erro e evitá-lo no futuro. Posso te fazer uma pergunta, Aline? Desculpa te interromper. Na verdade, você falou que dos incidentes do imediato, aquele menos de 24 horas, é a reação febril não hemolítica. Isso. Eu acho que pode parecer uma pergunta um pouco básica demais, mas como que a gente explica essa reação? Eu vou te contar daqui a pouquinho. Tá bom. Só um pouquinho. Tá bom. Infelizmente, eu peguei aquela publicação que foi do ano passado, que saiu esse ano, mas é relativo ao ano passado, que eles têm tudo documentado no Reino Unido. E a última publicação que nós temos aqui no Brasil, eles fazem uma... Eles sumarizam de 2007 até 2014. E você vai ver que o que nós temos realmente, a maior incidência, porcentagem, que é de reação febril não hemolítica, que é quase 50% das nossas reações agudas, tá? Os outros 40% são as alérgicas, tá? E uma que tem nos preocupado bastante é a sobrecarga volêmica. O que é isso? São aqueles caras que a gente não precisava transfundir e acaba transfundindo, né? A gente acaba fazendo um gatilho transfusional para quem tem 10, 11 de hemoglobina. Infelizmente, ainda existe isso. A gente tem o maior controle nos hospitais públicos, porque a gente tem guidelines, a gente consegue sensibilizar as pessoas e realmente fazer com que elas sigam, né? Esses guidelines, esses gatilhos. Mas não é sempre assim, não é todo lugar que é assim, infelizmente. E aqui é muito pequeno, mas é quase 1% das tardias, você percebe que as tardias, elas praticamente não existem, mas a sensibilização é importante. Que é quando a gente dá um RH positivo para o paciente que é RH negativo, que é uma sensibilização, que a gente acaba fazendo, tá? Então, e a outra coisa que é importante a gente saber é quais são as causas de morte, né? Que a gente tem por transfusão. Então, aqui também, quando a gente faz um estudo desde 2007 até 2014, a gente vê que as causas de morte que ele relaciona aqui, né? A maior causa de morte é trale, que é o edema pulmonar, né? E as sobrecargas volêmicas. E o que eu acho que existiu aqui nessa compilação que eles fizeram, a reação febrino-hemolítica não é uma reação grave, tá? Isso não é causa de morte. Isso, na verdade, a reação febrino-hemolítica deve estar associada a uma doença ou a algum estado desse paciente muito mais grave, como uma sepsis, por exemplo. Então, isso aqui foi mal documentado na minha maneira de interpretar essa publicação. Então, agora, vamos falar de duas reações que eu acho importante. Que a reação febril-hemolítica, tá? Que ela é definida como aumento da temperatura corporal acima de 1 grau Celsius. A reação é observada frequentemente com infusão de plaquetas, tá? Quais são as etiologias que o Enof me perguntou? Então, são anticorpos, antileucocitários do receptor do paciente que reagem com antígenos leucocitários do doador. E isso leva a uma ativação de complemento e liberação de pirógenos endógenos. Junto com isso, você tem outros agravantes, outras etiologias, que são as lesões de estoque. Lesão de estoque são aquelas lesões que acontecem no sangue coletado e estocado. Então, a liberação de interleucinas, citocininas, pro-inflamatórias derivadas dos leucócitos que estão presentes nas bolsas de sangue. Por que elas estão presentes? Porque elas estavam estocadas. Conforme vai tendo a curva de estoque dessas bolsas, você tem um aumento da liberação das interleucinas, por exemplo. Então, essa é a etiologia da reação febril na hemolítica. E como que eu trato isso? Interrompa sempre a transfusão. Você nunca vai errar quando você interromper uma transfusão. Mantenha o acesso venoso como a solução fisiológica. Administre o antitérmico, que pode ser o acetaminofeno ou a S. E se a paciente tiver que calar frios, você pode prescrever a neperidinha de 25 a 50 miligramos. Então, esse é o tratamento. O que é importante aqui? Você fazer este diagnóstico com o paciente e tratar a sintomatologia. E não fazer aquilo que aquilo não é aquilo, né? E não fazer o que, na verdade, existe uma cultura anterior, que é da corticoide. sempre dar um corticoide para todos sabendo que o corticoide vai agir após 24 horas. Quer dizer, não tem sentido, né? A gente precisa identificar as reações e tratá-las de maneira adequada. Se você tem uma reação febril não hemolítica, que é a elevação de um grau Celsius na temperatura, e por que eu fico insistindo num grau Celsius? Porque essa reação febril não hemolítica mais que dois graus Celsius me fala a favor de infecção, de contaminação bacteriana, tá? Qual é a profilaxia? Como a gente falou que a etiologia estava relacionada aos leucócitos, lembra? São anticorpos, né? Do receptor que reagem com os antígenos leucocitários do HDA dos leucócitos do doador. Então, o que eu posso fazer para minimizar essa reação? Usar filtro de remoção de leucócitos. Porque ele vai diminuir o número de leucócitos que tem na bolsa. e essa diminuição vai ser menor que 5 vezes 10 a 6. Isso é bem pequeno, tá? Então, você reduzindo esse número de leucócitos que você está infundindo junto com as plaquetas ou com a hemácia, você está diminuindo a reação febril não hemolítica, tá? Na prática, o que é preconizado pela nossa literatura? Ela está indicada o uso desse filtro, né? quando o paciente tiver mais que duas reações febril não hemolíticas. Tá? E a outra... Desculpa, antes de você passar para... Você consegue? Você pode voltar ao slide anterior, por favor? Posso. E aí, assim... Agora, aprendi. É melhor fazer aqui do que no mouse. Ah, reação não hemolítica. Bom, então, assim, esse é o sangue deleucocitado. É isso? A gente vai transmitindo uma próxima. É o deleucocitado para os exigentes acompanhando aí. Perfeito. E a gente precisa notificar, né? Essa reação. É isso, Aline? É. A gente tem que... Sim, a gente tem que notificar o banco de sangue de toda e qualquer reação que tiver. A conduta, eu vou falar um pouquinho mais tarde, toda a conduta, quando você tem uma reação transfusional, é avisar o médico responsável, e que nós estamos conversando com os médicos, vocês são os responsáveis por essa notificação, que inclui avisar o banco de sangue que houve, conforme a gravidade da reação, a gente vai tomar até outras condutas, né? E mensalmente, todas essas reações são notificadas para a nossa visa. Então, nós temos um arquivo de todas as reações transfusionais, faz parte do banco de sangue essa notificação. É obrigatório. E devolve a bolsa de sangue aonde ela parou, né? Parou no correu... Para, para, porque, eu sempre ensino, se você teve reação febril não hemolítica, pare essa bolsa, porque eu não sei se é só isso. Porque você concorda que ela é muito parecida com o início de uma contaminação bacteriana? Né? Então, se você teve uma reação, pare agora, né? Na prática, eu ia falar isso um pouco mais tarde, mas a única reação que a gente pode continuar em fusão da mesma bolsa é a reação alérgica leve ou moderada. Porque a gente vai dar um remédio específico e vai conseguir controlar. E a gente vai ver que a resposta do paciente foi a perda daquela sintomatologia alérgica. Mas, mesmo assim, você tem que ter muita segurança do diagnóstico que você está fazendo. tá? Então, assim, eu acho muito mais seguro é a gente parar essa bolsa. Tá? Não vamos continuar. Doutora, e de antitérmico a gente só pode usar o acetaminofeno e o S? Ou pode usar adipirona, por exemplo? Pode usar adipirona, pode usar qualquer antitérmico. Mas, o que a gente tem que guardar que é sempre assim, um grau Celsius. É uma reação februna, é a mais comum e é o que a gente vai encontrar na prática mesmo. E qual é o antitérmico? Eu, normalmente, pergunto para as pessoas, para os pacientes, que antitérmico você está acostumado a usar? Tem gente que detesta adipirona, que diz que dá hipotensão. Sim. Não é uma hora para a gente discutir essas coisas. Então, não. O que você toma quando você tem febre? Ah, eu tomo tal coisa. Então, você vai tomar. Não tem problema. Eu, aqui, às vezes a gente está limitado porque a gente não tem isso na nossa farmácia. Mas, enfim, qualquer antitérmico. Uma outra reação importante é a reação hemolítica aguda. Então, o que é isso? É uma hemólise intravascular de hemácias incompatíveis é um quadro extremamente grave de mal prognóstico e ela vai ser proporcional ao volume que você infundiu. Então, você imagina eu estou fazendo uma infusão de um concentrado de hemácias tem cerca de 300 ml. Se eu interromper o quanto antes eu interromper essa transfusão menor o número de hemácias incompatíveis que eu vou dar para o meu paciente. nós nascemos com os anticorpos naturais. Por exemplo, eu sou A positivo. Eu já nasci com anti-A e anti-B. Então, você imagina que se você me transfundir uma bolsa de A positivo todos esses meus anticorpos naturais anti-A vão hemolizar essas hemácias que eu estou recebendo. Então, esse quadro é muito grave. Então, quanto mais hemácias incompatíveis infundir, mais hemólicos eu vou ter. E o que que vai acontecer? Esses anticorpos, quando fixam, quando formam esse complexo antígeno anticorpo, você vai fixar complemento e você vai ativar toda essa cadeia. confusão. Então, por isso que no primeiro sintoma que eu tiver interrompa a transfusão. Qual a incidência? A incidência é alta, é 1 para 70 mil transfusões, varia, de 1 para 70 mil a 1, 38 mil. Esses dados são dados difíceis de ser compilados no Brasil. O Brasil é muito grande e a gente não tem esses dados muito atualizados, mas ela tem uma incidência relativamente alta. Se você pensar que o ABORH é um sistema tão antigo que todo mundo conhece, mas a incidência é bastante alta. E qual que é a principal causa dessa reação hemolítica aguda? São erros de identificação do receptor e das amostras pré-transfusionais. O que é isso? Erro de identificação do receptor. o paciente isso já havia acontecer uma vez aconteceu eu fui chamada e estavam transfundindo uma bolsa o paciente teve uma reação enorme era um pós-cirúrgico que estava na recuperação então ele estava na maca então ele sabia que o paciente Carlos por exemplo estava naquele box e ele foi melhorando e ele mudou de local chegou o sangue do banco de sangue e foi colocado em outro paciente que estava ali então isso é comum erro de identificação do receptor o cara já tinha a maca já tinha saída a papeleta ainda estava no box e eles achavam que aquele paciente que tinha chegado do pós-operatório estava todo mundo anestesiado era aquele então isso acontece e as amostras pré-transfusionais isso é um grande problema que eu tinha mostrado para vocês na outra aula que a gente precisa identificar nome data de nascimento registro quem coletou o nome do paciente a gente tem muitos pacientes homônimos então o caso que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente um caso como esse as pacientes tinham o mesmo nome e quando você abrevia algum nome do meio por exemplo chamar José Maria Lisboa você põe o M abrevia o M você acaba perdendo a chance da identificação e acontece isso frequentemente por isso que uma das lutas que a gente tem é sempre ter o padrão o padrão da identificação dela ser informatizada de eu ter essas etiquetas à mão para que a gente não tenha erro na hora de identificar as amostras e o paciente isso é importante assim como o pedido que a gente fez para transfusão de sangue tem que estar tudo bem identificado então como que a clínica dessa reação hemolítica aguda ela é grave você tem dor no tórax no local da infusão dor abdominal dor nos flancos hipotensão grave febre calafrio ansiedade inquietação sensação de morte iminente ele pode evoluir com insuficiência renal aguda por necrose tubular aguda e ICVD e isso vai ser proporcional à quantidade que foi infundida por isso que eu falei teve um pequeno sintoma para transfusão no laboratório o que a gente vai se a gente for pedir os exames laboratoriais a gente vai ver o que primeira coisa que eu vou ver cumbre direto positivo o que é o cumbre direto positivo eu tenho um anticorpo fixado no antígeno da hemácia nesse caso é a hemácia do receptor do doador que chegou ali tá e que mais se eu já tiver evoluído com a hemólise eu vou ter um aumento de hemoglobina livre e após algumas horas eu vou hemolizar tudo isso se eu hemolizar todo o volume transfundido eu vou ter uma elevação das bilirrubinas indiretas e eu vou ter uma queda óbvia da hemoglobina do paciente do hematópto e eu vou ter aumento de DHL e o que que vai acontecer eu vou ter hemoglobinura então é prático isso é só pensar e você pode checar no laboratório que esses dados vão estar ali pra você e são exames que você tem rapidamente tá qual é o diagnóstico diferencial também da hemólise aguda contaminação bacteriana da bolsa você viu que a febre também aqui entrou fica sempre olha reação febre não hemolítica contaminação bacteriana e reação hemolítica aguda é muito difícil no primeiro momento você saber o que tá acontecendo por isso desliga interrompa a transfusão como que é o tratamento desse paciente eu tenho que forçar uma diurese eu tenho que ter um jeito de não não deixar que evolua pra necrose tubular aguda eu tenho que ter uma diurese de 100ml por hora por pelo menos 18 horas tá e isso vai ser por infusão de cristalóides e se eu precisar eu vou usar diuréticos eu vou forçar essa infusão essa diurese pra hipotensão eu posso usar aminas vasativas e tratar como um choque né e vou repor tudo que toda a coagulopatia que acontece na CVD então eu faço a reposição que eu achar necessário tá teve plaquetopenia vou corrigir plaqueta tem anemia vou corrigir hemoglobina mas dessa vez uma correta identificação pra que não haja de novo uma reação hemolítica e a reação alérgica que era outra bastante frequente é um o que que é uma reação alérgica é uma hipersensibilidade né em decorrência da transfusão de sangue isso é a definição de reação alérgica e qual que é etiologia possível são anticorpos né anti-GE ou anti-GG do receptor que reage com os alergenos ou proteínas do sangue portanto do doador pode também haver uma situação que é o anticorpo anti-GA classe ou subclasse específico do receptor que reage com o IGA da bolsa quando que isso acontece nas deficiências congênitas de IGA isso é raro mas existe tá uma outra etiologia que é o IGG e o IGE do receptor reage com formas de proteínas alotipo do doador outra etiologia C3A e C5A presentes na bolsa ligam os receptores dos mastócitos levam a degrangulação e a reação alérgica ou então aquelas lesões de estoques das bolsas que a transfusão de citocininas bradicininas histaminas ou outros mediadores biológicos pode desencadear essa reação alérgica a incidência de 1 a 3% você viu que tem várias muitas etiologias para você ter alergia então como que a clínica diz eu tenho uma reação cutânea que é um eritema local prurido pápula rush usualmente essas reações são a febreza por que que eu estou grifando porque o nosso grande problema são as contaminações bacterianas e fazer esse diferencial eu posso ter também reações respiratórias que são tosse edema de laringe roquidão estridor sensação de aperto sibírus aperto torácico dor subesternal dispineia ansiedade cianose com insuência respiratória aguda posso ter gastrointestinais náusea vômito dor abdominal e diarreta tá vendo que eu posso ter tudo posso ter tudo se você tem uma reação cutânea que é fácil de você evidenciar o resto você pode ter tudo por que que não pode ser uma contaminação bacteriana fica difícil né por que que não pode ser uma hemórdia porque parece que é o início de um saver desse aqui então é realmente muito difícil mas a gente tem que saber que são o que que é mais importante e acompanhar o paciente ter uma via de acesso interrompir a transfusão coloquei sorofisiológico e estou mantendo o paciente fazendo o diagnóstico do que ele tem a triptase sérica né enzima dos mastócitos pode ser considerado como marcador de anafilaxia e o seu encontro exclui trale se lembra que uma das maiores causas que eu tive de óbito foi trale e a gente não faz a dosagem da transptase sérica tá então isso é só pra gente saber que ainda é difícil fazer o diagnóstico e tem várias etiologias e que a gente tem que ser muito clínico quando pega uma reação transfusional tá e qual a intensidade da alérgica ela pode ser leve ou moderada e aí é fácil porque uma leve ou moderada você vai ter prurido urticária de tema pápula tosse roquidão espinéia sibilo náusea mas é tudo igual é tudo igual só que é leve e moderada se ela for grave você tem uma reação anafilática que evolui pro choque por isso que você tem que estar por perto ela começa com prurido e como é que você trata gente? não é com corticoide esse tipo de reação só tem um jeito de tratar é com antistamínico não adianta dar corticoide corticoide vai ajudar qual é a ação dela? leve? lenta? ele é importante? bom, ele pode ser importante tardiamente mas agudamente se você pegar uma experiência respiratória com evolução pra choque por uma anafilaxia não vai ser esse o tratamento com certeza não é o corticoide você começa com antistamínico então o que você vai dar de finidramina que nós temos aí na dose de 3 a 5 miligramos por quilo por dia no máximo de 50 a 100 miligramos e a reação anafilática? epinefrina subcutânea 0305 solução centesimal e você vai repetindo e você vai repetindo até você ter uma melhora dessa respiratória e o broncoespasmo com a minofilina e se os sintomas persistirem então você percebe que é uma reação mais lenta você está monitorando você está vendo que ele tem o oxímetro dele ele está respirando bacana não está abaixo de 90 está acima de 98 está tudo bonitinho mas que ele ainda tem um sintoma outro tem tosse um mal estar então você percebe que esse paciente ainda vai evoluir com uma reação alérgica aí você pode dar uma hidrocortisona mas olha só aqui no final não era antes é só aqui aí então qual que é a conclusão de tudo isso que estas condutas como vocês tinham perguntado no início devem ser prontamente iniciadas para todo atendimento das reações transfusionais imediatas tais como interromper a transfusão manter o acesso venoso com solução fisiológica 0,9% verifica nossa é tão simples ó PA pulso frequência respiratória você não precisa de muita coisa por aí você já define para que caminho está indo essa reação iniciar um tratamento medicamentoso adequado veja eu não sou contra corticoide eu até usei depois da anafilaxia quando tratada após a solução centesimal de epinefrina eu usei né mas não é da corticoide para todo mundo né e a gente tem que fazer reação reação febril não hemolítica antitérmico reação alérgica antihistamínico né tem isso guardado na cabeça porque a gente não vai errar notificar a reação ao serviço de hemoterapia aquilo que você tinha me perguntado tem que ligar no município olha paciente aqui está com febre porque logo atrás do pedir quando você recebeu a bolsa de sangue vem junto com ela um rótulo no rótulo atrás do rótulo teve reação está tendo reação quais eram os parâmetros dessa paciente antes do início da transfusão qual era a frequência cardíaca qual era a frequência respiratória qual era a temperatura a partir daí eu vou anotar tudo isso isso eu faço para cada transfusão que acontece no hospital eu posso mensurar que tipo de reação que fez e anoto na prescrição do paciente que isso aconteceu ele sempre vai ter no prontuário médico a que sangue ou a queima o componente se foi concentrado de massa se foi plaqueta se foi plasma se foi crio que ele teve uma reação transfusional enviar novas amostras do receptor o equipo a bolsa para a agência transfusional por que eu faço isso? porque eu mando para a cultura essa bolsa porque para mim no primeiro momento é difícil saber que não é uma contaminação ou que não houve algum tipo de erro de identificação do paciente tá e outra coisa quando que os exames laboratoriais são necessários você viu que numa reação alérgica eu não vou ter como fazer alguns exames nem nem vai ser o objetivo então eu não vou precisar mas numa reação hemolítica eu vou precisar dos exames e vou precisar rapidamente preciso saber durante as seis horas quando ainda está ligando antígeno anticorpo como que está acontecendo a queda acontece vai evoluir de uma forma brusca a queda de hemoglobina e eu vou pegar essa queda e tudo isso tem que registrar no pontuário para para a gente concluir essas reações que são as reações mais frequentes que eu fiz questão de falar para vocês as outras são muito específicas ao longo do tempo vocês possivelmente vão ver mas essas três eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês vocês vão ver então aqui eu separei um caso clínico que para mim ele é bem esclarecedor é um caso clínico que aconteceu já faz algum tempo faz uns 10 anos então era MRRO ela tinha espero que tenha 35 anos feminina e ela foi internada lá no complexo HC e qual que era o diagnóstico dela ela tinha um diagnóstico de litíase biliar intrepática tá é um quadro grave tá e ela estava internada ela porque ela ela ia realizar uma colocação de um dreno transparieto hepático enquanto ela aguardava o transplante de fígado porque ela tinha uma fibrose hepática secundária a uma doença de base então ela ia para um transplante de fígado e ela estava aguardando esse dreno transparieto hepático após a colocação do dreno ela apresentou febre e drenagem de cerca de 250 ml ao dia de líquido cérebro sanguinolento pelo dreno não é muito é normal e com a evolução dos dias essa essa secreção vai diminuindo tranquilo mesmo assim ela tinha uma hipótese de colangite aguda então qual foi a conduta dos assistentes os antimicrobianos a paciente continua estável emoticamente sem sinais de sepsis grave ok então vamos observando no décimo dia de internação ela ainda mantinha uma drenagem de 100 ml de uma secreção cero sanguinolenta ela se mantinha olha o detalhe afebreu sem queixa PA 11 por 8 frequência cardíaca de 80 frequência respiratória 16 expirações respiratórias por minutos e tinha um abdômen flácido em dolor a palpacia pra mim ela estava bem nos exames do dia o que aconteceu com essa paciente os exames são coletados diariamente no período da manhã ela tinha uma hemoglobina tinha uma anemia 9.4 um hematópto de 28 VCM aumentado mais normal ainda HCM normal leucose ela tinha uma leucocitose ela tinha um dreno então não era pra ter uma leucocitose porque é a maneira que ela tem de se defender de um objeto estranho tinha neutrófilo de 17 mil e plaqueta de 158 mil então ela tinha uma leucocitose realmente às custas de neutrófilo tá ela tinha um INR um TP de 24% então era baixo um INR de 2.6 e um TTPA de 2.8 o fator 5 normal 92% então ela tinha uma anemia uma leucocitose e uma coagulação com INR de 2.6 o o o residente que estava passando visita achou aquilo extremamente perigoso complicado ligou pro assistente e o assistente fez 13 hipóteses ele falou que ela podia estar evoluindo com sepsis que ela tinha que ela tinha um sangramento e que possivelmente com coagulopatia então ó vou voltar ela tinha uma hemoglobina de 9 ela tinha uma PA de 11 por 8 e uma frequência cardíaca de 80 tá muito bem qual foi a conduta foram 2 unidades de concentrado de hemácia 2 plasmas fez congelados sendo que ela tinha 92% de fator 5 e 5 unidades de CRIO ela não tinha evidência de sangramento que não fosse 100ml naquela bolsa que era serosanguinolento e a administração de uma ampola de vitamina K sendo que ela tinha 92% de atividade de fator 5 você viu isso lá anteriormente ok o que que aconteceu 5 minutos após o início da transfusão do primeiro concentrado de hemácia a paciente queixou dor lombar de forte intensidade associada à sudorese ela mantinha a PA de 11 por 7 frequência de 80 frequência respiratória de 24 epa ela tá fazendo uma dispineia qual foi a conduta suspensa temporariamente a transfusão medicada com 3mg de morfina reiniciada a transfusão do concentrado de hemácia e 6 horas após ela receber a segunda unidade de concentrado de hemácia a paciente apresentou um quadro grave com febre de 38 sonolência também tinha tomado morfina oligúria com urina escura tá ligou pro banco de sangue o banco de sangue entrou em contato não o banco de sangue entrou em contato com o andar dizendo que informando que houve um erro na tipagem da paciente que a paciente cuja tipagem era B positiva havia recebido dois concentrados de hemácias positivas então o que que aconteceu aqui era uma paciente B positiva então ela já nasceu com anticorpos anti-A e ela recebeu 600 ml de hemácias A positivas e essa evolução só aconteceu depois de 12 horas então essa hipótese é uma reação transfusional hemolítica aguda por transfusão a BO incompatível então vamos ver o que aconteceu o que que foi orientado hidratar para manter uma diurese de 100 a 150 ml por hora administrar diurético se necessário encaminhar a paciente para uma UTI solicitar ureia creatinina hemograma coagulograma bilirrubina DHL e aptoglobina se o coagulograma vier alterado manter com suporte transfusional se for necessário como se a gente estivesse tratando uma CIVD plaquetopenia a gente transfunde plaqueta e a gente vai meio que acompanhando clinicamente e ele lá a gente tem lá no HC tinha um recurso que era fazer plasma férise é um recurso porque a gente consegue rapidamente tirar grandes volumes de plasma do paciente e consegue reverter esse quadro mais rapidamente mas se a gente manter uma correta hidratação forçando de 100 a 150 ml por hora também é eficiente e a gente fez o teste do Cumbis direto e a gente teve 3 a 4 cruzes para anti-A então o que que você percebe eu transfundi hemácias A naquela paciente que era B então ele foi positivo para anti-A mesmo que foram as hemácias do doador que hemolizaram e não o contrário tá então como foi isso aí a gente fez plasma férise já estava já tinha já tinha ocorrido há mais de 6 horas olha a cor do plasma da paciente olha essa cor aqui isso aqui é um plasma normal olha o plasma do paciente olha a hemólise então a gente trocou trocou até clarear esse plasma foram duas volemias plasmáticas tá e como foi a evolução dessa paciente essa paciente evoluiu com uma insuência renal aguda que é a necrose tubular aguda necessitando de hemodiálise e tratamento em UTI então ela ela fez diálise peritoneal me lembro depois ela normalizou 40 dias após essa transfusão incompatível ela estava recuperada da função renal e recebeu alta hospitalar o transplante hepático foi remarcado para o semestre seguinte mas a gente conseguiu dar alta para essa paciente que assim é um quadro muito ilustrativo o que eu acho assim olha que loucura aqui eu só vou voltar porque isso me chama muito atenção a paciente que provavelmente não precisava de sangue não precisava isso é o pior de tudo exatamente isso é o pior e a outra coisa quando ela fala quando iniciou a bolsa e foi nos primeiros acontece nos primeiros cinco minutos nos primeiros 10 NL ela teve dor lombar com sudorese chamou o médico teve dispneia e ele deu morfina o que cedou essa paciente então você cedou uma paciente que estava se defendendo né dessa dessa incompatibilidade então assim foi terrível mas mas graças né a todo aos esforços de tanta gente a gente conseguiu recuperar essa paciente é assim por isso que a gente tem que saber fazer o diagnóstico porque a conduta na hora por exemplo se você dá só corticoide para uma anafilaxia você pode não tirar esse paciente ele pode fazer uma insuência respiratória você pode perder esse paciente com insuência respiratória por isso que é importante saber o que está acontecendo tá e e e e voltando né como voltei aqui acabei me perdendo é meu ela tinha nove não era gatilho transfusional porque 2.6 para uma paciente que está com dreno de NR não é nenhum absurdo para quem tem uma doença hepática ela não tem queixa de sangramento ela tem 158 mil plaquetes então todo esse sinal aqui transfusional que é quase é uma transfusão maciça né a gente não teria indicação se tivesse parado um pouquinho se tivesse seguido os gatilhos então aquele dilema da balança que eu coloquei quando a gente deve transfundir a gente tem que ponderar bastante os gatilhos existem não porque as pessoas são chatas e não querem transfundir ou não querem dar sangue ou plaquetas eles existem porque existe toda uma avaliação retrospectiva do que foi melhor para cada paciente né e é por isso que a gente consegue numerar esses gatilhos tá mas no final foi um caso bastante ilustrativo e que teve um desfecho bacana né e por último eu queria falar da transfusão maciça que o Enope perguntou da outra vez que é definido como a administração ou a reposição de hemocomponentes de uma forma aguda de mais que uma vez e meia a sua volemia tá como é que você calcula a volemia 75 ml por quilo em um paciente em 24 horas então o intervalo 24 horas e você trocou uma e meia volemia desse paciente na prática todas essas esses termos essa evolução ou a maneira da reposição ou o melhor tratamento evoluiu durante as grandes guerras né porque eram nas grandes guerras que você tinha os grandes traumas e a recuperação desses pacientes deu basicamente pelas forças pela parte médica das forças armadas né por isso que a gente tem os protocolos que são desenvolvidas nas forças armadas porque eles estiveram nos campos e conseguiram recuperar esses soldados né através desse tratamento que eles fizeram que foi a reposição e que forma que eles foram fazendo essa reposição mas só voltando então o que que é a transversal maciça é a reposição de uma e meia vezes a sua volemia nas 24 horas equivale cerca de 10 a 12 unidades de concentrado de amasse o indivíduo com 75 quilos eu prefiro que você faça sempre o cálculo 75 ml por quilo eu arredondo para 80 que é mais fácil a tabuada do 8 sempre foi mais fácil que do 7 para mim então eu uso 80 ml porque quando você estiver operando e o paciente estiver sangrando na mesa não vai dar tempo de você pegar sua calculadora é mais fácil você fazer rapidamente você rapidamente pensa assim olha esse paciente tem 80 quilos então é 6.4 6 litros e meio de volemia dá para eu mais ou menos saber o quanto ele sangrou se você pensar que o hematócrito é só a porcentagem de sólidos que tem no sangue e na verdade o hematócrito está diretamente proporcional a hemoglobina eu sei que um hematócrito hematócrito de 40% nesse paciente significa o que né que 40% desses 6 litros e meio deve ser de massas tá então 40% de 65 então a gente consegue fazer esses talcos se a gente tiver esses números rapidamente tá ou então a transfusão maciça também pode ser definida como uma reposição de 50% da sua volemia em 3 horas então naquele paciente de 6 e meio 6 litros e meio de volemia seria 3,25 em 3 horas 1 litro por hora mais ou menos ou transfusão de mais que 4 unidades concentrado de hemácias em uma hora concentrado de hemácias tem em torno 250 270 ml cada concentrado de hemácias então dá quase 1 litro de hemácias tá essa definição de transfusão maciça na prática como que é o protocolo que tem vários protocolos mas esse de Marilândia é o mais fácil da gente guardar que é uma relação de 1 pra 1 pra 1 é um concentrado de hemácias seguido por um concentrado de plaqueta seguido de um plasma félix congelado então como é que funciona isso os gadelanes do ATLS recomendo iniciar o protocolo de transfusão maciça após o uso de 2 litros de solução cristaloide seguidos pela transfusão de concentrado de hemácias normalmente eu não sei qual é aquele caso de urgência que eu vou dar O positivo depois eu vou seguir com a unidade de plaqueta e depois com o plasma fresco congelado na relação de 1 pra 1 pra 1 é fácil então se você tem um paciente que você não está conseguindo estabilizar que ele está com sangramento e que você já tem 2 litros de insulação cristaloide e ele está sangrando possivelmente você pode entrar com esse protocolo é simples é um concentrado de hemácias concentrado de plaqueta e um plasma fresco congelados tem algumas observações algumas orientações que o ATLS mesmo sugere que a gente faça para esses choques hemorrágicos que são os grandes traumas manter a plaquetometria superior a 50 mil depois que a evolução conforme o paciente vai sangrando você vai conseguindo por exemplo eu colhi a amostra sabendo quando está quanto está as plaquetas desse paciente porque você pode fazer um hemograma e correr atrás desse prejuízo que eu digo corrigir a coagulopatia qual o grande problema desse cara é a acidose ele tem acidose a hipocalcemia também vai ser um problema porque eu vou transfundir tanto esse paciente que o citrato pode começar a ser lesivo para o paciente e também eu vou evoluir provavelmente com uma hipofibrinogenemia e esse paciente esses exames eu posso pedir eu já vou ter o resultado então quando o fibrinogen estiver menor que 100 miligramas por decilitro eu já posso começar a dar crio para esse paciente uma outra coisa que o ATLS recomenda nesse choque devido a hemorragia por trauma é a administração inicial na primeira hora de preferência de um grama de ácido transnexâmico que é um inibidor fibrinolítico a coagulação ela funciona junto com a fibrinólise enquanto eu estou coagulando eu estou ativando a fibrinólise uma maneira de eu controlar todo esse sangramento é inibir um pouco a fibrinólise porque eu já consumi os fatores de coagulação por isso essa indicação do transamin de uma grama nessa hora e funciona bacana tá para o controle eles tem trabalhos que referem que esses pacientes grandes traumas com choque hemorrágico que foram tratados com antifibrinolítico eles tiveram uma melhor evolução do que os que não foram tratados tá existem vários protocolos não tem certo ou errado mas esse de Madland é o que é mais utilizado pela facilidade que a gente tem de guardar vocês nunca vão esquecer olha uma emassa para uma plaqueta e um plasma fresco congelado e também tem um pouquinho de expertise porque o plasma fresco congelado quando você começa a pedir no grande trauma ele vai demorar um pouquinho para descongelar enquanto o concentrado de emassa e o concentrado de plaqueta já vão estar disponíveis para você transfundir ok bom era isso que eu queria falar para vocês eu queria agradecer né a todos e perguntar se alguém tem alguma dúvida que eu possa Obrigado Aline de novo era um tema complexo né e para a gente obstetra é sempre muito difícil ter essa linha de pensamento em relação às patologias hematológicas aos incidentes transfusionais olhando assim tudo a gente consegue fazer um resumo parabéns pela aula foi brilhante e esclarece muita coisa então primeiro acho que tem alguns recados e aí você me corre se eu tiver errado primeiro que a reação mais comum é a reação transfusional não hemolítica isso febril não hemolítica mas que a gente não consegue saber disso no primeiro momento então a primeira conduta para os residentes que estiverem assistindo a aula ou que estiver participando para a transfusão né Aline qualquer sintoma paciente apresentou edema vermelhidão dor torácica ou está começando a fazer um quadro febril ou sudorese para a transfusão parou a transfusão antes de qualquer coisa porque você mostrou muito bem no caso clínico as complicações elas podem ser muito graves né o que a gente está acostumado arroz e feijão é realmente reação não hemolítica mas a transfusão você vai avaliar ver quando subiu a febre se teve febre mesmo ou não para aí fechar o diagnóstico mas a princípio acho que a conduta de urgência é parar a transfusão você nunca erra pare todas não tenha medo de estresar o sangue pare e aí na febril em geral é a reação alérgica o mais frequente né até um grau a gente vai pensar na não hemolítica e mais de um grau mais de dois graus a gente vai pensar na reação hemolítica na contaminação isso e contaminação bacteriana isso que legal que legal se eu conseguir passar isso porque é isso que a gente tem que levar para a vida sabe saber fazer essa diferenciação faz toda a diferença e guardar que a volemia a gente calcula rapidamente 75 ml por quilo isso é legal também para a gente saber raciocinar no sangramento aquele paciente pesa quanto mais ou menos né eu falo que é 8 porque 8 é mais fácil mas quanto que ele pesa e o hematócto significa o que ele significa que é a porcentagem sólida do sangue o que mantém essa pressão moncótica né nos seus vasos para você ter estabilidade cardiovascular então como é que eu reponho tudo isso como é que eu faço basicamente nesse momento eu tenho que repor sólidos aqui né e quem são os sólidos são as hemácias e como que eu vou começar a fazer isso então tem mais ou menos 270 ml a 300 cada bolsa de concentrado de hemácias é isso que eu vou precisar no primeiro momento tá e sempre tem uma dúvida eu vi que você mostrou o protocolo de Merlin e na verdade assim quando a gente está em situações de sangramento intraoperatório a gente deve então usar na verdade dessa forma um ou não porque em geral a gente pede concentrado de hemácias né no sangramento agudo lá às vezes no intraoperatório eu queria saber tua opinião então assim uma das coisas que a gente já discutiu bastante no protocolo de hemorragia que tem exatamente isso como é que ele está se comportando eu preciso saber como é esse sangramento se ele vai se equivaler né nessas 50% de volemia nas primeiras três horas né como é que como é que é o sangramento desse paciente né que nem a transfusão de mais de quatro unidades concentrados em uma hora isso vai ser uma transfusão maciça portanto é nessa situação de sangramento que eu vou usar algum protocolo os sangramentos que nós tivemos aí nunca chegou nesse nível né são sangramentos menores mas são tão importantes quanto tá então a primeira coisa que eu vou repor aqui realmente vai ser concentrado de hemácias eu vou eu vou ter que oxigenar o tecido que é o mais importante pra evitar essa acidose que vem depois é a oxigenação né então eu vou fazer assim eu vou pedir na urgência lembra na aula passada que eu falei que vai liberar as hemácias sem prova de compatibilidade apesar de prova de amostras do paciente banco de sangue as primeiras bolsas eu vou liberar porque eu vou assinar um termo de responsabilidade que é uma transfusão de emergência e eu não vou poder esperar a prova de compatibilidade nesse caso por que que ele tava falando a positiva aqui no protocolo de Marilene porque na verdade são homens tá e o nosso protocolo que a gente tem um protocolo do comitê transfusional do hospital nós fazemos O negativo porque nós temos mulheres em idade fértil então a gente não pode correr o risco de sensibilizar uma paciente dessa diferentemente eu também tenho outra situação são pacientes que eu possivelmente já tenham essa paciente amostra no banco de sangue de uma outra época ou de uma outra situação então eu posso fazer O positivo se eu tiver uma tipagem dessa paciente mas na dúvida eu vou fazer O negativo pra na verdade fazer uma profilaxia né da da doença hemolítica do recém-nascido porque ela pode ser uma mamãe negativa que mais tarde pode pode ter esse problema na gestação né mas assim e depois você já pode evoluir pedindo pedindo hemograma pra gente saber como que estão as plaquetas dessa paciente tá então na verdade Aline assim só pra finalizar eu queria saber então nessas situações a partir de quantos concentrados de massa a partir do quarto então eu pediria quarto em uma hora em uma hora perfeito quarto em uma hora cinquenta por cento em três horas ótimo perfeito um equivale nas vinte e quatro horas dez a doze concentrados de massa em um indivíduo com setenta e cinco quilos tá mas quatro unidades concentradas de massa em uma hora que eu acho que é o número pra vocês porque é no tempo cirúrgico que você está me perguntando isso isso eu acho que funciona tá obrigado eu vou abrir pra quem é pras pessoas que estão acompanhando a gente fazerem as perguntas e aí a gente segue um pouquinho a discussão né se quiser abre a câmera pergunte aí doutora eu quero fazer uma pergunta é mas você eu estive pensando né da nossa última conversa da questão dos gatilhos transfusionais e tudo mais né e a gente tem visto um aumento muito grande de pacientes bariátricas e que são anêmicas crônicas né e eu queria saber da senhora se existe alguma mudança no gatilho pra paciente que é anêmica crônica então às vezes a gente recebe uma paciente lá no pronto socorro ela tá acostumada lá com o seu hb de 7 alguma coisa né às vezes perto de 8 e aí ela vai ser submetida por exemplo uma curetagem e aí a gente fica na dúvida transfunde essa paciente não transfunde a paciente é um procedimento de baixo risco pra sangramento o que a senhora acha desses casos vou falar um pouquinho da minha experiência isso aí é bem complicado tá a gente tem um gatilho de 7 né como você tá falando mas é uma paciente crônica as bariátricas na primeiro bariátrico deve fazer seguimento com a hematologia e você deve repor o ferro tá porque a reposição de ferro só pode ser parenteral e eles vão rapidamente normalizar essa hemoglobina tá as cirurgias bariátricas a gente não tinha muita experiência com cirurgia bariátrica que a gente tá tendo agora porque nós estamos tendo o que 10, 15 anos de bariátrica que a gente tá tendo hoje acho que é mais ou menos isso né são uns 15 anos de bariátrica por aí né então primeiro que essa paciente quando ela se não for uma cirurgia de emergência você deve orientar essa paciente a procurar um tratamento pra correção dessa ferropenia primeira coisa se você não puder fazer uma paciente que já tá crônica com 7 tá aí você fala pra mim transfunda ou não transfunda mas se ela é crônica eles toleram até 5 gramas de hemoglobina tá transfunda ou não transfunda o que que acontece na prática é qual qual é a performance desse paciente essa paciente ainda é mal obesa essa paciente não é obesa essa paciente tem alguma atividade física o que que ela costuma suportar pacientes sedentários suportam muito menos do que os pacientes ativos tá é o que que aconteceu comigo eu tive mais ou menos um caso muito parecido com o que você tava falando exatamente ela suporta pode ir pro procedimento não vou transfundir não sei por aqui o que que aconteceu sangrou no procedimento e veio com menos de 5 o hemograma e agora o que que a gente faz bom resultado era uma paciente que já tinha mais que 50 anos e começou com tinha hipertensão arterial como comorbidade o paciente ficou internada a gente ficou monitorando essa paciente transfundiu daí teve que transfundir lentamente pra que ela não tivesse nenhuma reação a essa transfusão tá e eu transfundi essa paciente tá e numa situação muito pior que foi numa situação de ponto de socorro que é pior tá na prática a pergunta que eu acho que é inicial é essa cirurgia era uma cirurgia eletiva ou uma cirurgia de urgência ou emergência se fosse urgência a gente podia internar e transfundir no hospital se fosse de emergência você não teria o que fazer você teria que só coletar uma amostra e pedir pra ter uma retaguarda do banco de sangue tá ou como a gente tem é é um banco de sangue que que está né que pode nos auxiliar nesse momento você tem esse conforto que às vezes a gente não tem conforto em todos os hospitais você tem como lidar com essa paciente na prática tudo que eu tô falando pra você você vê como é difícil tudo isso né é é é muito complicado a gente não seguir o gatilho transfusional o gatilho transfusional acaba nos protegendo se você colocasse essa paciente nos nossos guidelines ia falar quais são as comorbidades dela provavelmente ela é hipertensa provavelmente é difícil paciente mais jovem não vamos supor que você estivesse fazendo uma cirurgia plástica de correção abdominal vamos supor que fosse isso não seria urgência ela seria urgência se ela tivesse um sangramento importante que você admitiu pelo pronto-socorro que fosse uma causa obstétrica ou ginecológica aí você iria transfundir essa paciente se não seria uma eletiva que seria interessante que você corrigisse a semoglobina também não sei se eu respondi pra você sim eu acho que isso tudo volta sempre pra questão do gatilho transfuncional acho que essa é a nossa grande proteção então acho que outra mensagem que tem que ficar pra todo mundo é essa questão acho que tem pouquíssimas situações que a gente vai passar por cima da questão do gatilho pelo que eu entendi de tudo isso acho que o gatilho sempre é sete a gente sempre tem que ter serenidade acho que antigamente tinha uma liberdade maior os médicos mais antigos eles tinham essa questão de 7.9 8.1 quase 7 já transfunde hoje em dia a gente sabe que o ideal é respeitar mesmo o gatilho porque a gente tem a nossa proteção em relação às plaquetas também a gente não deve fazer uma cirurgia com plaquetas inferior a 50 mil a gente tem que transfundir plaquetas sim e tem que ter uma retaguarda para a evolução dessa paciente quando tem plaquetas por exemplo de a gente ter plaquetas é diferente o paciente que está na emergência e o paciente eletivo o eletivo a gente não pode errar a gente teve tempo para pensar em todas as possibilidades a urgência é diferente que nem aquele velho caso lá da Bárbara viu Enol que queria até te falar que a Bárbara teve alta e lá está com a doutora sigro e que continua com a plaquetopenia você viu que caso interessantíssimo o caso da Bárbara bom então um gatilho é uma coisa importantíssima porque a gente vai estar sempre protegida e o consentimento livre esclarecido isso é outra coisa importantíssima na prática nas nossas vidas toda vez que a gente for transfundir um paciente a gente tem que informar esse paciente o que está acontecendo o que vai acontecer e quais são os possíveis efeitos adversos dessa transfusão salva vidas mas também causa doença existe um risco nisso tudo e eles têm que estar cientes para que nós não tenhamos que responder por isso nós sempre vamos responder claro a gente não quer que nosso paciente tenha nenhuma consequência danosa mas nós nós sempre vamos ser responsáveis pela nossa prescrição mas a gente tem que saber que a gente falou tudo isso para o paciente então isso é importante então sempre sempre seguir os gatilhos transfusionais hemoterapia é a primeira especialidade brasileira legislada significa que existe uma legislação se a gente não obedecer essa legislação ela nos protege mas ela também imputa responsabilidade para a gente quando a gente não seguir as orientações tá então a gente tem que ser muito claro nisso tudo que também fica fácil né porque a gente sabe exatamente o que fazer não tem no meu jeito de pensar não existe uma série de evidências que nos mostram o que é correto em cada situação que foi previsível então a gente também vai encontrar situações que não foram previsíveis a gente vai encontrar perfeito obrigado doutora não é isso alguém mais tem alguma dúvida pessoal o mundo tá sabendo tudo então de incidente transfusional é isso Yasmini oi doutora obrigado oi doutora gostei muito que bom quando tem uma tem uma reação dessas mais leves né que a senhora falou já já aconteceu com a gente já vi no no pré-parto né e se a paciente continua com o gatilho como que eu faço assim existe um tempo que eu possa esperar eu acompanho clinicamente como que funciona pra você recontinuar a transfusão excelente pergunta você tá perguntando pras pacientes que tem febre né o que você pegou aqui no pré-parto foi febre então febre é um grande problema tá se o paciente já no início da transfusão né ele já tem a elevação da temperatura então como é que eu vou liberar essa paciente né eu fiz alguma coisa errada aqui não não tá certo então assim na prática tem alguns eu dou um antitérmico antes de iniciar a transfusão espero a temperatura baixar tá e aí eu inicio a transfusão é assim que a gente faz mas tem alguma situações que a gente não consegue baixar a temperatura sepsis por exemplo né em caso os pacientes estão em UTI e que são e que estão fazendo hipertermia e que você não consegue baixar e que estão chocando e que estão perdendo tem sangramentos importantes então o que que a gente faz a gente sabe que ele tem uma temperatura elevada mas eu vou transfundir porque eu não posso que esse paciente continue com por exemplo paciente que tá com 5, 4 de hemoglobina no sangramento não dá pra pra não transfundir esse paciente respondi respondeu doutora obrigado não foi isso então doutora na verdade só pra pra ficar claro né então o paciente teve a reação né teve a febre a gente suspende aquela bolsa descarta aquela bolsa faz o antitérmico e aí você tá autorizado pra transfundir uma nova bolsa não é isso? sim liga pro banco de sangue guarda essa bolsa junto com o equipo junto com o equipo liga pro banco de sangue e a gente vai pegar esse conjunto vai novas amostras do paciente nós vamos retipar o paciente se tá evidência de contaminação bacteriana a gente vai mandar pra bacteroscopia e vai mandar pra cultura tá essa bolsa e já vai colher amostras do paciente porque a gente só diagnostica que houve uma contaminação bacteriana quando a gente isola o mesmo agente infeccioso da bolsa e do paciente tá então por isso que é tão importante a gente ter a bolsa mas na hora que você ligar o banco de sangue o banco de sangue já vai orientar tudo isso pra você então novas amostras vamos refazer tudo isso e vamos liberar outra bolsa essa bolsa não vai ser mais usada ó doutora tem uma outra pergunta aqui do Renê no nosso chat e ele pergunta assim a dosagem do fibrinogênio tem um resultado rápido depende do laboratório ou o resultado pode ser emitido com rapidez é emitido com rapidez bom provavelmente tudo depende do laboratório a gente tem sim a gente tem aqui fibrinogênio se não me engano dá duas a três horas eu tenho resultado tá tem alguns outros exames que são imediatos como matócto por exemplo tá e o hemograma é muito rápido então se você tem um sangramento e você já sabe que você não tem uma plaquetopenia então deve ser com a agulopatia tá se você tava repondo daquela forma que a gente tava dando plasma fresco congelado provavelmente é fibrinogênio porque se eu já fiz um por um já dei fatores de coagulação mas não na quantidade suficiente por isso que eu dou o CRI tá porque aí eu vou repor fator de coagulação e também é o fibrinogênio legal isso aí ficou claro alguém mais tem alguma dúvida aí pessoal se mais alguém tiver alguma dúvida vamos aproveitar doutora Aline o pessoal tá tímido hoje viu Aline mas as dúvidas vão aparecendo não tem problema então assim bom de qualquer forma acho que a gente vai te agradecer agradecer mais uma vez pela disponibilidade disponibilidade do seu tempo estar falando com a gente tá enfim eu acho que aparecendo alguma outra dúvida depois né da reunião a gente entra em contato com você pra estar repassando caso a gente não saiba responder mas a aula foi muito boa acho que fechou casando com a outra aula fechou um tema do qual a gente tem muita dúvida então eu sei que foi só uma pincelada mas que já clareou muito pra todos nós a gente escutou bastante comentário de exigência também depois da primeira aula então obrigado viu Aline que legal eu agradeço e quero deixar esse canal aberto quando vocês tiverem alguma dúvida realmente encaminha pra mim liga no banco de sangue eu tô aí no hospital quase todos os dias e pra mim é um prazer poder esclarecer essas coisas que vocês vão levar pro resto da vida muito obrigada obrigado a gente vai dar pra encerrar a aula obrigado pessoal por estiverem presença aí tá obrigado a todos vocês obrigado tchau 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 tchau